Óticas Ultra Farma tem sempre ofertas incríveis pra você aproveitar e agora tem promoção óculos completo. Então para tudo e presta atenção porque tem dois combos pra você escolher com armação MX. Conta pra gente o primeiro combo. O primeiro combo é óculos só para perto ou só para longe, lentes com anti-reflexo a partir de 10 de 14,90. É isso que você ouviu, a partir de 10 de 14,90. E tem o segundo combo. O segundo combo é de multifocal digital a partir de 10 de 34,90. A partir de 10 de 34,90 só podia ser a Óticas Ultra Farma. Então faz o seguinte, já envia a sua receita agora mesmo no WhatsApp. 9-89-78-9803. Aqui você vai encontrar centenas de armações MX. Tem masculina, feminina, né? Tem pra criançada também. Infantil também. Então vem pra cá escolher que você vai adorar. São 31 endereços. Claro que tem uma pertinho de você. Pra saber qual é o mais próximo, acesse o site. Óticasultrafarma.com.br Lembrando que nós estamos gravando aqui no Jardim Brasil, na zona norte de São Paulo, esperando por você, Óticas Ultra Farma.